Música Livre para todos os públicos. Música Estamos pedindo a Deus que nos dê nesse momento, no exercício da presidência da República, Música Bondade, inteligência e humildade. Bondade, inteligência e humildade. Bondade, inteligência e humildade. Música Após a primeira eleição direta no Brasil, depois da ditadura militar de 21 anos, Fernando Collor de Mello foi eleito presidente para apenas depois de dois anos sofrer um processo de impeachment. Música Collor foi com muita sede ao pote e em um país com uma inflação galopante, tentou entrar para a história como o presidente que implementaria em um único mandato todas as reformas neoliberais realizadas principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. É claro que não deu certo. Seu governo foi marcado pela abertura comercial brasileira, ou, outro nome dado a mesma coisa, globalização. Isto é, diminuição brutal das taxas de importação e a invasão de produtos estrangeiros do país. Além disso, ele iniciou a chamada desestatização, ou ainda privatização. A venda das empresas e indústrias nacionais para empreendedores privados. A ideia era diminuir os gastos públicos e fazer caixa. O resultado destas duas coisas, globalização e privatização, foi um aumento brutal do desemprego. Milhares de trabalhadores foram mandados embora. E para que a reação da classe trabalhadora fosse menor, o governo do Collor também iniciou o que ficou conhecido como reforma trabalhista. Melhor dizendo, desregulamentação trabalhista. Isto é, a perda pelos trabalhadores de direitos conquistados em décadas. Tudo isso, o Collor apenas deu início. Mas como tudo deu errado, aliás, completamente errado, inclusive sua patética tentativa de combater a inflação com o plano Collor, ele tomou o cartão vermelho. Seu sucessor Itamar Franco foi bem mais esperto. Ele sabia que antes de colocar na pauta o neoliberalismo, era preciso acabar com a inflação. E foi o que ele fez. Mas vou dizer como um pouco mais para frente. Porque antes, preciso lhes contar sobre um processo essencial para que o neoliberalismo pudesse crescer e engordar de fato. A reestruturação produtiva. Para explicar a reestruturação produtiva, temos que olhar para o resto do mundo naquilo que ficou conhecida como a crise econômica dos anos 70. A crise dos anos 70 teve duas origens fundamentais no plano internacional. Primeiro, em 1971, os Estados Unidos foram obrigados a desvalorizar o dólar, o que destruiu um acordo que vinha valendo desde o fim da Segunda Guerra, no qual o dólar era paritário ao ouro. A desvalorização do dólar levou uma enorme confusão ao mercado internacional. Parece complicado entender como isso se deu. E é complicado mesmo. Mas a segunda razão para a crise dos anos 70 é bem menos complicada. Em 1973, a Organização dos Países Produtores de Petróleo percebeu que o petróleo tinha se tornado um dos mais importantes produtos no mercado do mundo. Como todo mundo precisava do petróleo, diariamente, ele seria comprado de qualquer forma. E aí, começaram uma queda de braço, principalmente contra o país mais rico e poderoso do mundo, os Estados Unidos. Aumentaram o preço do petróleo 400% em três meses. Salve-se quem puder. E instaurou-se a crise dos anos 70. Uma crise do petróleo, uma crise da forma de produção e uma crise de modelo econômico. Vocês conhecem o Japão? Tudo tem início nesse pequeno arquipélago do Oceano Pacífico. O Japão estava quebrado desde a Segunda Guerra Mundial. E o que foi que ele fez? O que o Japão fez, em rápidas palavras? Pegou toda a sua classe gerencial, novos filhos dos grandes empresários, as empresas mandou para a Europa, para os Estados Unidos, especialmente para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, eles aprenderam a fazer capitalismo moderno. Voltaram para o Japão com concepção de capitalismo moderno e adaptaram a realidade japonesa. Esta adequação de um modelo ultraprodutivo com a realidade japonesa gerou o modelo Toyota ou Onismo. Porque, assim como o Fordismo se origina da Ford nos Estados Unidos, o Toyotismo se origina da Toyota ou do Onismo, do ONU, ou do sistema japonês, o chamado modelo japonês. A produção não deve gerar o consumo. Nós devemos vender um carro e aí produzir. Em vez de produzir um milhão de carros e depois enfiar a goela abaixo do consumidor, tem crise e não vende, o cara compra o carro, o vendedor aciona uma tecla de comando, just in time, no menor tempo possível, eu produzo o carro e vendo amanhã. Então, eu não vou ter um carro sobrando. Este é o modelo do estoque mínimo. Para isso, você tem que mudar todo o sistema produtivo. Ao invés de um operário e uma máquina, como é o modelo taylorista e fordista, um grupo de operários, seis ou sete, produz simultaneamente com quatro ou cinco máquinas. Nós vamos produzir o carro que o mercado quiser. Se você quiser um carro com um painel bonito, colorido, que o carro dê piruleta, que você faça qualquer coisa, você vai encomendar, eles vão fazer um carro para você. Você vai pagar mais caro. Olhando assim, parece bom, não é mesmo? Mas tenham calma que o último inocente morreu já faz algum tempo. O grande elemento distinguidor do toyotismo não é a tecnologia, embora o Japão tenha dado um salto à tecnologia. Envolver a classe operária. Envolver a classe operária. O toyotismo, o Taylor dizia que o toyotismo é um gorila mestrado. Ele tem que ser um brucutu, produtivo, mas não interessa o que ele pensa. O ONU vai dizer que o operário tem um intelecto e um saber fazer no chão da produção que o engenheiro científico não sabe. Então, um dia por semana, por uma hora ou duas horas por semana, todo mundo para de trabalhar e nós vamos criar o círculo de controle de qualidade. Todo mundo vai se reunir nessa hora, continua recebendo, não vai trabalhar. O que você sugere para melhorar o nosso sistema de produção? Todo mundo faz. Dessas propostas todas, depois de alguns meses, a gerência analisa, implementa, de 100 propostas, implementa 30 e a fábrica dá um salto produtivo. Esta é a julgada. Mentira tem perna curta. Disseram para você que tirando o PT do governo, tudo ia melhorar. Mas a economia piorou, o desempenho piorou, a vida ficou mais difícil. Aprovar a terceirização para tirar os direitos dos trabalhadores. Quero acabar com a sua aposentadoria. O Brasil está regredindo ao início do século passado. É hora de lutar para garantir os direitos do povo. Tenha certeza, o PT vai continuar ao seu lado. Neste Crônica de América, há semelhanças entre as campanhas e propostas de Maurício Macri na Argentina e de Guilherme Lazo no Equador. Um milhão de empleo pobreza zero e um milhão de empleo pobreza zero. A investigação sobre o enriquecimento do candidato Lazo no Equador às custas do feriado bancário de 1999. Meu patrimônio é público, público. Uma entrevista com a jornalista e deputada Gabriela Cerruti falando sobre Macri. Nunca pensamos que em um ano iam poder destruir tudo de maneira que o destruíram. E muito mais da Argentina, do Equador e do Brasil. Eu quero me aposentar. Eu sou contra a reforma da Previdência. Segundas, dez da noite, em Crônica de América. aqui na TVT. O toyotismo é uma verdadeira revolução num sistema produtivo que não mudava há quase um século. Esse modelo foi levado ao Ocidente que incorporou sua estrutura fundamental e adequou um modelo ao tipo de capitalismo que se iniciava, o neoliberalismo. O nome que se deu a isso foi reestruturação produtiva. Você está comprando tudo. Você está comprando máquinas. Você está trocando uma máquina que foi produzida no final dos anos 50 por uma máquina que foi produzida no final dos anos 80, começo dos anos 90. Ou seja, é uma máquina que tecnologicamente tem 30 anos de avanço. O que acontece com a reestruturação produtiva dos anos 90 é que ela é acelerada. Então você tem um processo de aceleração dessa mudança tecnológica. tecnológica. Agora, a reestruturação produtiva também não é só mudança de máquina. Acho que isso também é importante. É uma mudança da organização do trabalho. O trabalho passa a ser organizado de uma forma diferente. Outras visões de organização do trabalho vão se alterando, vão sendo introduzidas de gestão da mão de obra. E o que muda no chão da fábrica? É a ideia da gestão participativa, é a ideia de que o trabalhador ele passa a fazer parte de círculos de controle de qualidade, é a ideia de que o trabalhador ele vai ser responsável pela produção de uma forma que ele não era antes, quer dizer, ele vai se engajar para aumentar a produtividade da sua empresa, para aumentar a competitividade da sua empresa nesse cenário internacional de aumento da competição. O que a estruturação produtiva vai mudando é que aquela grande massa uniforme que eu chamo todo mundo de peão vai mudando. Os trabalhadores não são mais uma grande massa. Eles passam a ser para a empresa uma pessoa, um nome, uma carreira e a visão individualista que você vai tendo e você vai chamando esse trabalhador para essa visão altera as relações dentro da fábrica. O termo vestir a camisa da empresa é muito marcada para esse momento. Esse trabalhador tem que enxergar aquela empresa não mais como aquela que compra o seu trabalho ou explora, mas aquela que faz parte da minha vida. É aquela que vai me ajudar a resolver os problemas da minha vida, mas também é aquela que vai potencializar os meus anseios individuais. Então é assim, se somos vistos como coletivo, se nos sentimos como coletivo, lutamos por causas comuns e benefícios de todos. Se somos vistos como indivíduos e nos vemos como indivíduos, lutamos pelos nossos próprios interesses. E nossos parceiros, antes colegas, agora se tornam concorrentes e isso gera uma competitividade sem fim. Um dia, os trabalhadores e trabalhadoras, o grupo foi julgar, tem que demitir um. Quem vai demitir? Não é o gestor. Então você é filho dele, por hipótese. E nós somos amigos. Um daqui vai ser demitido, está certo? Ele vai ser demitido, eu, nós provavelmente somos os mais velhos aqui, um de nós dois vai ser demitido, porque ele produz 50, eu produzo 50 e você produz 70. Ele produz 68, ela 73 e ela 70. Quem vai dançar? Um de nós dois. Tem depoimento do jovem, diz, eu tenho que votar na demissão do meu pai. porque ele não aceita fazer o que nós fazemos. Ele não produz 70, ele produz 50. Vocês se lembram das grandes greves dos anos 80? Elas só foram possíveis porque os trabalhadores se entendiam como classe, no caso, classe operária. E só conseguiram tantos êxitos, entre eles, a redemocratização, porque se mobilizaram porque se mobilizaram coletivamente, juntos e fortes. Os empresários e industriais entenderam isso perfeitamente e pensaram, se esses trabalhadores não estiverem mais tão unidos, certamente perderão força. Assim, no caso da reestruturação produtiva, valorizar um indivíduo não foi um ato humanista, nem de longe. Ao contrário, foi uma estratégia de luta. Percebam o que isso resultou na prática. Isto arrebenta a organização da fábrica operária concentrada e de massa e isto eleva a produtividade enormemente, de tal modo que com um terço menos de operários, você tem 3, 4, 5, 10 vezes mais produtividade. Ao mesmo tempo, você vai terceirizando áreas. Quer dizer, a reestruturação terceiriza, vai reduzindo as grandes empresas ao seu produto principal. O trabalhador, que era o trabalhador da vigilância, que era funcionário da fábrica, não tem razão de ser. Esse trabalhador é mandado embora e eu contrato uma empresa de segurança. A alimentação dentro da fábrica, enfim, o restaurante, é terceirizo. a logística, ou seja, a entrada e saída de materiais, que também antes era da fábrica, eu também põe para fora. E além disso tudo, você ainda vai retirando aquilo que caracteriza a alma do trabalhador, aquilo que lhe dá mais sensação de trabalho, sensação que é a profissão. Então, o sujeito já não é mais o frezador, o soldador, o torneiro mecânico, o ferramenteiro, a costureira, você vai criando nomes. Ele é o auxiliar de produção, ele é o assistente de produção, ele é o operador da produção. ele vai assumir metas, metas de produção, ele individualmente ou em grupo, os grupos internamente eles concorrem pelo cumprimento dessas metas, quer dizer, você passa a ter uma série de elementos no contrato de remuneração variável, por exemplo, remuneração condicionada ao cumprimento de metas. Então, tudo isso captura a subjetividade do trabalhador. Vamos tentar entender da seguinte forma. O neoliberalismo foi a mudança político-econômica promovida pelo Estado para superar a crise dos anos 70. Já a reestruturação produtiva foi a resposta dos setores produtivos para a mesma crise. jogada de mestre. De um lado a reestruturação produtiva, de outro lado o neoliberalismo. Então, as duas coisas juntas vão conformando essa nova visão do trabalhador, essa nova visão do sindicato que passa a aceitar como se fosse natural essas mudanças todas, como se elas fossem naturais. Ele passa a naturalizar esse processo, a entender que a tecnologia é inexorável, e que a tecnologia ela exige, de fato, um novo tipo de trabalhador, como se esse novo trabalhador fosse uma decorrência natural da tecnologia. É preciso um ideário regressivo, uma ideologia e uma pragmática política regressiva, conservadora e contra-revolucionária para arrebentar a classe operária. Então, ao mundo da produção, todos temos que nos envolver. E no mundo das leis? Cortar com os direitos do trabalho. A Volkswagen não pode eliminar os direitos do trabalho nem na Alemanha nem aqui. O governo alemão pode, o governo brasileiro pode e o governo inglês também pode. A classe operária não pode chegar ao paraíso. E como é que você não leva o paraíso? Não adianta só dar porrada, não adianta só na repressão. Você tem que ter, se você me lembrar do Gramsci, você tem que ter muita persuasão. O objetivo final, quebrar a espinha dorsal da classe operária. O neoliberalismo não poupou nada nem ninguém. Mais do que uma mudança política e econômica, ele se transformou em uma ideologia, um modo de ser. As mulheres representam mais de 52% do eleitorado brasileiro nos dias de hoje. Porém, nossa participação nas decisões dos poderes não representam esta maioria que somos. Nas disputas eleitorais, isto também ocorre. a presença das mulheres é muito pequena. Vamos juntas mudar esta realidade. Felice no PRTB, aqui você tem espaço garantido. O talento de três compositores, Luana Batista, Gui Augusto e Ju Vieira. Luana é uruguaia, e encontrou o seu caminho artístico em São Paulo, ao lado do multi-instrumentista Gui Augusto. Ju Vieira é o multi-artista que transita entre música, teatro e artes plásticas. Essa aí é nanquinha, é meio que um sonho. Olhar TVT, hoje, nove da noite. Como é que fizeram na Inglaterra? Como os sindicatos ingleses eram fortes, a primeira, antes da cooptação, veio o quê? Pau! Lembra? Greve dos mineiros. Um ano de greve? Se não, ficar um ano de greve. Daqui um ano vocês vão voltar a trabalhar sem nada. Ganhar a classe operária para o seu projeto. Como é que ganhou no Japão? Primeiro, arrebentou com o sindicalismo de classe japonês. E como arrebentou depois de um ciclo de greves operárias, o empresariado japonês fez um local que durou meses, eu não lembro agora. Vamos arrebentar, vamos dizimar o sindicalismo de classe. Voltou as fábricas a funcionarem, não vamos acabar com o sindicato, vamos criar um sindicato empresarial de parceria. Então a Toyota tem uma centena de sindicatos dentro dela. O sindicato na Toyota chegava a indicar o gerente de recursos humanos na Toyota. É porque o cara estava afinado com a empresa. Então a primeira impulsão da reestruturação produtiva veio em meados dos anos 80. Por que não veio antes do Brasil? Porque no Chile começou com a ditadura militar, com Pinochet em 73. Na Argentina começou com a ditadura militar argentina, 75, 76. Depois veio o Menem, aí foi para valer. Por que que o nosso, a reestruturação produtiva entrou aqui só, lentamente, a partir da segunda metade dos anos 80? pela monumental resistência que a CUT e que o sindicalismo de classe fizeram no Brasil. O fato foi que, com o Collor, as políticas neoliberais começaram a ser implementadas, assim como a reestruturação produtiva. Vivíamos épocas de hiperinflação e essas novas políticas agravaram o problema substancialmente. O desemprego cresceu e se tornou uma ameaça ainda maior que a inflação. E com ele, os sindicatos foram obrigados a pensar em novas estratégias de ação. O processo da reestruturação produtiva no ABC, ele vai levar ao movimento sindical para negociar coisas que eles não negociavam. A reestruturação produtiva bancária também faz os bancários terem que se preocupar com coisas que historicamente eles não se preocupavam. isso vai cunhando uma outra visão que é possível eu negociar outros itens para além de salário e no máximo saúde e condições objetivas de trabalho. Você começa a negociar o próprio negócio. Ele vai abrindo mão de várias conquistas, de vários direitos. O sindicato negocia vários direitos. mas ele não pode concordar com perda de postos de trabalho porque isso afeta a sua própria base. Você está negociando a permanência de fábricas. A matriz quer fechar a fábrica e o movimento sindical vai negociar com a matriz na Alemanha a manutenção daquela fábrica. Para vocês terem uma ideia, segundo o IBGE, em 1985, José Sarney assumiu o governo com um índice de desemprego de 5,2%. ou seja, da população economicamente ativa no Brasil, apenas 5,2% não tinha trabalho. Em 1989, no final do governo Sarney, esse índice caiu para 4,6%. Em 1992, o índice de desemprego chegou a 7,2% e ele só vai crescer nos anos 90 até a marca de 12,2% no final de 2002. Isso serve para a gente pensar que mesmo uma hiperinflação não significa necessariamente desemprego. Aliás, inflação e desemprego não andam juntos necessariamente. é o que vamos ver nos próximos episódios. Seja como for, a experiência mal-sucedida de Collor levou os economistas brasileiros a pensar que não seria possível implementar o neoliberalismo adequadamente com uma inflação tão grande e descontrolada. Assim, o governo Itamar, um governo de transição, para estabilizar a economia e acabar com a inflação que já vinha assolando os brasileiros há quase 30 anos, criou o Plano Real, um plano de estabilidade monetária que foi muito bem sucedido. Este plano é bastante complexo. Não sei se venha ao caso nos debruçarmos sobre ele, mas prestem atenção quem estava na frente deste plano. Não me entendam mal. eu acho que o Plano Real foi fundamental para a economia brasileira. Acabar a inflação foi importantíssimo. Mas, como eu disse, os interesses por trás dele eram, no mínimo, escusos. E se vocês olharem para o índice de desemprego de toda a década de 90, vocês verão que ele duplicou em relação à década de 80. E como estamos tratando da história do novo sindicalismo, arrisco a dizer que, para o trabalhador, estabilidade econômica não garantiu trabalho e renda. Ao final do governo Itamar, a cama estava armada. Finalmente, o Brasil poderia implementar as políticas neoliberais na sua plenitude. A reestruturação produtiva é a economia política do capitalismo da era destrutiva que precisa de um governo agressivo, contra-revolucionar, não é conservador, contra, por isso a aberração dos anos 90 de aceitar uma negociação com o Collor, entende? Alguém tem dúvida o que era o Collor aqui? O Collor era a versão agressiva e boçal do neoliberalismo, não deu certo, aí capricharam. Quem substituiu o Collor? O Fernando Henrique, esse foi magistral, o Fernando Henrique foi impecável. É um governo burguês de alta qualidade para fazer o trabalho mais sujo e mais brutal e com competência. a reação da esquerda foi esboçada e o Lula concorre a presidente em 1994, sem êxito. E aí, Fernando Henrique Cardoso assume o cargo em janeiro de 1995. E essa história contarei no próximo episódio. Mas antes de acabar, vocês podem me perguntar, e o movimento sindical? Calma! Entender a reestruturação produtiva e o neoliberalismo é fundamental para entender o movimento sindical no mesmo período. Especialmente porque os anos 90 são de recessão e crise para o sindicalismo. No próximo episódio, vai ser mais fácil entender o que eu estou falando. e o momento é que a gente é melhor ela vai ser mais não ele é igual para entender o movimento настолько que elas Eu agradeço a Deus por ter me mandado nessa etnia. O Xavã é conhecido como povo guerreiro, a gente é bem unido. A gente é que nem abelha, mexeu com um, mexeu com todos. TVE Tocantins. A cultura passa por aqui. A cultura passa por aqui.